Um dos vídeos mais esperados desse canal, o que eu comprei pro enxoval da Helena, vou mostrar tudo pra vocês agora. Aqui é o enxoval da Helena, já coloquei algumas roupinhas aqui, mas vou ter que dividir em partes pra vocês, tá? Porque tem muita coisa de zero a seis meses, então vou começar com as coisinhas mais miudezas e depois eu falo qual foi carrinho, qual foi bebê conforto, qual foi banheiro, tudo, tudo, tudo. Helena está aqui no forninho, 30 centímetros, 36 centímetros de pura gostosura, um quilo e meio, ela está muito bem guardadinha aqui. E vamos começar, né? Vou começar por coisa polêmica, mamadeira. Vi, você vai dar mamadeira pra Helena? Gente, eu comprei, tá? Tá no enxoval, não vou ser aquela mãe assim, quero dar mamadeira, não sou essa, porém, se necessário, vou dar, e porém, se necessário, eu já quero ter em casa, porque eu não vou sair mais pra comprar nada. Já fiz todo o enxoval de uma vez, e no futuro, provavelmente, ela vai usar, mesmo quando eu parar com a amamentação exclusiva, porque eu vou precisar sair pra trabalhar, eu não tenho ninguém pra deixar minha filha, e se eu conseguir, eu deixo com o Vitor, o Vitor da mamadeira, vou tentar facilitar a minha vida pra conseguir voltar ao normal em algum momento, né? O meu novo normal no futuro. Então, eu peguei essa da Avente, que foi o que a consultora indicou. Eu tô fazendo todo o enxoval com uma consultoria da Moms Concierge, e aí ela sabe de tudo, eu sou mãe de primeira viagem, não sei nada. Então, ela me orientou essa aqui, tá? Que tem esse bico pétala, que é um bico mais amplo, pra uma pega mais correta, pra ter menos confusão de bico, né? Então, temos aqui, ó, duas mamadeirinhas. Vamos ver, né, se eu vou usar ou não. Eu espero que não. E aí, peguei também outras coisinhas desse tipo, ó. Isso aqui de tirar catarrinho do nariz do bebê, sugador nasal. Peguei um desses que me disseram que é melhor, esse que suga, né, que você bota na sua boca, e suga do que aqueles que são bombinhas, assim. Eu segui o conselho, falei, tá nas mãos de Deus, vamos lá. Nesse quesito mamadeira, peguei também esse porta-mamadeira, ó, que eu acho que isso é muito interessante, porque eu quero as coisas da Helena sendo só da Helena, não quero misturar. Então, a gente pegou esse cinzinha da Klingo. Bem legal também. Outra coisa, protetor de berço. Tem umas coisas meio estranhas, né, gente? O bercinho dela tá aqui do lado. Peguei esse protetor de berço. É bonitinho, assim, ó, só uma coisinha normal. Então, né, rola um xixi, rola um negocinho. E aí tem uma película interna que protege o colchão contra líquidos e odores. E aí é como se fosse um negócio mais hipermeabilizante, sabe? Ah, outra coisa que eu peguei, que eu queria muito ter um só dela, é um nebulizador. Também espero nunca precisar usar. Mas morando em São Paulo é necessário. Eu já tenho um desses, mas eu preferi pegar um só pra ela, pra não ficar misturando o que é meu, o que é dela, né, as doenças e tudo. E esse aqui, ele não faz barulho. Eu tenho um realmente da mesma marca, assim. E ele é bem, bem, bem silencioso, nem parece que tá ligado. E é muito bom. Então, tem um nebulizador de Helena. Essa parte eu acho interessante. Peguei algodão, algodãozinho, né, pra limpar o bumbunzinho. Aí eu vou vendo se é melhor o quadrado, se é melhor o de bolinha. E peguei essas hastes flexíveis aqui, que pro bebezinho tem que ter, sabe, essa pontinha, tá vendo? Que é dessa marca aqui, ó, Baby Bath. Então, parte de higiene aqui também tá ok. Pomadas. Eu peguei uma destitim, a roxinha, que também é muito falada, muito dita, né, aí muito bem dita pelas pessoas. É, peguei uma destitim e uma hipoglose transparente. Vou testar as duas. E muita gente fala muito bem dessa hipoglose transparente. Minha amiga Thaís Lessa tá usando. E Indicoide tá amando, tá? Outra coisa que eu peguei, polêmica. Você vai dar chupeta pra sua filha, Vi? Não pretendo. Eu não quero ter nada que associe, que depois eu preciso desassociar pra dar trabalho. Mas, vai que, né? Eu não sou a mãe que digo, não, nunca na vida. Tem coisas que eu vou ser bem realista, tá? E quem quiser dar chupeta pro seu filho, der, quem não quiser, não dê, né? Outra coisa que eu não comprei, que eu fiquei na dúvida, eu compro chupeta ou não? Eu não comprei naninha, porque na hora a mulher falou, ai, porque ela usa pra dormir. Eu falei, ai, não, 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 não. Porque aí depois vai precisar dessa naninha. Se eu esquecer essa naninha num lugar, vai ser complicado. Chupeta é um negócio, assim, mais fácil, se precisar. E também não quero nada que possa ir no rosto. Prefiro não ter naninhas. E isso aqui eu comprei. Não pretendo usar, mas se usar, já voltei. Comprei cinta térmica pra cólica. Isso aqui é pra ela, ó. Essa parte aqui é bem interessante, que alivia bastante pro bebê. E essa aqui é da Bubba, tá? Você pode usar desde pequenininho. Dizem que as cólicas começam a surgir a partir das quinta semanas. É isso? Me confirmem aí. Eu não conheço nada, né? Meu primeiro filho. E peguei essa pomada para rachadura, né, dos seios, fissuras, que é a lanolin. Que muita gente indica. A minha médica, eu sei que ela indica essa aqui, porque a minha médica é a mesma da minha amiga Thaís, e ela indicou pra ela. Então é bem legal, porque não precisa remover antes de amamentar. Sabe? Antigamente tinha aquelas coisas que tinha que tirar, espaçava, depois tirava pra não contaminar o bebê, digamos assim. E essa aqui não precisa. Então já tem uma pomada de prevenção. E é isso aí. Ai, gente, tem umas coisinhas que eu acho muito fofinhas. Olha isso aqui. Mordedosinho pra gengiva. Eu comprei um que ela pode ficar segurando, de bananinha. Fofo demais. Da Bubba também. Muita coisa legal, né, dessa marca. E comprei um que é para o meu dedo. Então eu vou botar o meu dedinho, ou o Vito aqui, e aí vai ficar massageando a gengivinha dela. E esse aqui é a partir dos zero meses, né? E aí, não sei se tem tanta necessidade. E esse aqui é a partir dos três meses. Temos também termômetro de banho, para banheirinho. Olha que fofinho. Esse aqui é de ursinho, comprei branquinho. Da mesma forma que ela tem a bolsa térmica, né, o cinturão térmico, eu comprei para mim uma bolsa gel, que essa aqui é ótima para os seios, né? Então, se tiver meio inchado, se precisar de uma coisinha térmica para ali, aquela questão do alívio, aliviador, inchaço, eu comprei essa aqui também da Bubba, tá? Ó, a Bubba poderia estar patrocinando esse vídeo aqui, né? Comprei também um mordedozinho para ela. Esse aqui é mais de quatro meses, então é só mais para frente, mas comprei esse rosinha de, tipo, moranguinho. Comprei também a Sophie, que é essa girafinha aqui, cara, meu Deus do céu, nunca vi um negócio tão caro na vida. E aí, isso é o primeiro brinquedo do bebê que estimulou os sentidos, então serve como mordedor, para tato, tem um arominha para o paladar, para audição, para visão, tem aqui várias coisas. Ai, estou doida para ver ela usando, gente, meu Deus do céu. E o bom desse vídeo é que ele é bem variado, né? Do mesmo dia que você vai para um negócio que é um mordedor, você volta para um pote de leite, armazenador de leite. Então, caso precise também levar para algum lugar que vou precisar, com certeza, em algum momento da vida, ela já tem um armazenador e eu não vou comprar mais nada para esse enxoval, nem roupa para essa criança, ela já está tudo completinho, então já está ótimo. comprei também sacos esterilizáveis, reutilizáveis de micro-ondas, então para esterilizar as coisinhas dela. Temos aqui capa de chuva de carrinho, então comprei essa da Bubba também, é bem interessante, a capinha. E outra coisa de carrinho é esse gancho aqui para você colocar suas bolsas, suas sacolas, então isso é bem interessante. Comprei esse aqui da Klingo, eu estou vendo que as marcas, né, são bem Bubba Klingo, Bubba Klingo, tudo isso. Outro esterilizador que eu comprei foi esse aqui, da Aventi, que é a mesma marca da mamadeira, bem legal também, também bem caro, mas muito bom. Então ele esteriliza tudo em dois minutos, aí elimina 99% dos germes, você coloca as coisas aqui, bota no micro-ondas e já era. Gente, eu não entendo se é bom ou se é ruim. Pelo que eu entendi, é muito bom, mas essas coisas, essa minha avaliação mesmo, eu não vou poder contar para vocês agora, porque eu também não sei, né, eu não sei, infelizmente, eu não tenho como ajudar vocês nesse quesito, tá? Comprei também fraldas, então essa aqui é a RN, que minha amiga Thaís também falou que é maravilhosa, que tá gostando muito, da Pampers, a recém-nascida, mas também muita gente fala bem da da Huggies, então eu vou testando, comprei só um pacote, dois pacotes de RN e dois pacotes dessa Pampers, tamanho P, não tenho mais nada de fralda, realmente não foi algo que eu falei assim, vou comprar agora, porque eu não quero fazer estoque de fralda, então fralda e pomada, essas coisas de higiene são as únicas coisas que eu vou comprando aos poucos, porque eu vou ver se ela se adapta, se ela gosta dessa fralda, se não vai vazar, eu que tenho que gostar, na verdade, né? Outra coisa que eu comprei que eu também queria muito, muito, muito ter é esse canguru, que eu e o Victor vamos usar bastante, eu comprei o cinza, esse aqui é da Fisher Price, e uma das coisas que eu queria era realmente um bom, assim, que fosse ergonômico, lateralmente, aqui eu tenho um bolsinho, então você consegue colocar as coisas que você precisa, coloca celular, enfim, né? Obviamente você vai carregar muito mais coisa com um bebê, mas eu acredito que às vezes seja o suficiente, então esse aqui é da Fisher Price, que eu queria bastante, temos um canguru. Ai, Vi, dá a sua opinião! Gente, eu ainda não tenho como dar opinião de nada, porque eu não conheço nada, eu sou nova nesse universo, então eu realmente não tenho como falar o que eu gostei e o que eu não gostei. ao longo da minha jornada de mãe, eu vou contando pra vocês, vocês vão acompanhando aqui no canal, então já se inscrevam e não percam nenhum vídeo que eu vou contando aos poucos, tá certo? Compramos também espelhinho de carro, tem coisas que são muito mais pra frente, obviamente, tem coisas que são necessárias nesse momento também, então a cadeirinha do bebê não pode ficar virada pra frente, né? Tem que ficar virada oposta a você, e aí se eu precisar ir na frente em algum momento da vida, que eu não posso ir atrás com ela, daí você já tem o espelhinho, eu dirijo muito sozinha, eu sou muito independente, então eu faço muito as coisas sem o Vitor, sou muito dependente dele na minha vida pra muitas coisas, obviamente, né? Meu marido, somos um casal, mas nesse aspecto eu sempre dirigi, sempre fui pros meus lugares, sempre fui fazer tudo, então eu sei que em vários momentos eu vou sair com a Helena no carro sozinha e eu vou precisar desse espelho. Aí dessas coisas assim, mais úteis pra carro, temos também um protetor de banco, outra coisa que entrou no nosso enxoval. Esse aqui, vocês estão vendo que tem uns detalhezinhos? Ele é essencial pra preservar o banco do carro durante viagens, tem uma textura antiderrapante, então a cadeirinha do bebê não escorrega, e a gente pretende trocar de carro agora, então o nosso carro é bem velho, se arranhar, se der B.O., tá tudo certo, entendeu? Tá velho mesmo, carro antigo, agora pro novo carro o Vitor com certeza vai amar isso aqui pra preservar, né? Então esse protetor de carro é da K-Baby, que é bem útil. Outra coisa da K-Baby que eu tenho é essa lixeira anti-odor. Eu já tinha mostrado pra vocês no vlog quando eu fui lá na Alô Bebê, né? Que a gente... Eu gravei todos os detalhes pra vocês, escolhendo as coisas lá, as coisas lá estão abertas, e aí essa lixeira é genial. Olha isso! Ela é bem grande, acho que cabem mais de quarenta e vinte fraldas. Você vai colocar a fralda, vai girar, a fralda vai cair do outro lado e você vai abrir. Tem que deixar sempre ela aberta assim e a gente amou esse design. Então ela vai ficar ali, ó, no cantinho da cômoda, branquinha, linda, combina com o quarto. Então essa lixeira aqui não é barata, gente, mas eu acredito que vai valer a pena. Vai valer a pena. E aí você fala, Vi, mas não tem a parte de fraldinha, essas coisas? Temos, gente. Eu comprei vários pacotes de coeiro. Esse aqui é um coeiro da marca Mami. Muita gente falou bem dessa marca. Então tem a marca Mami e a marca Papi. Eu acho que são dois públicos diferentes, um é mais barato, outro é mais cara. Esse aqui, olha que fofo, vem três, com três estampinhas diferentes, que eu amei, e tem esse tecido enrugadinho aqui, ó. Tá vendo? Então combina muito com os tons aqui do quarto da Helena. Então comprei três desses coeiros, eu já tenho outros, então não são só esses três que eu tenho, mas também não precisa de tanto assim, né? Esses aqui, mais pra enrolar o bebê, serve como toalhinha também. Inclusive, não comprei toalha, só comprei esses negócios aqui. Talvez eu compre uma toalha mais pra frente, né? Outra coisa que eu comprei também foram fraldas brancas bordadas, essa aqui já tem um tamanhozinho menor, 68 por 66 centímetros, e eu peguei tudo branquinho, gente, porque eu realmente gosto dessas coresinhas mais claras, tá? Então, essa aqui, ó, é bem simplesinha, só que muito boa, tem um bordadinho aqui, e eu tenho outras que não tem bordado, tenho umas que tem bordado com nome Helena, que eu ganhei muita coisa de presente, né? Então, ganhei muitas dessas fraldinhas de seguidoras, muito especial, de marcas também, então, eu acabei investindo só em dois pacotinhos, é 100% algodão, e eu tenho marcas variadas, e também os variados, então, eu vou testando aos poucos. E aí, peguei também essa, dessa marca Começo de Vida, que também o pessoal da Alô Bebê falou que era bem legal, e são toalhas com, é, alguns detalhes, então, já são mais atualhadas, ó, toalhinha de boca, tá vendo? Também tem outras de outras marcas, e eu gosto dessas coisas assim, ó, simplesinhas, que não tem tanto detalhe, então, isso aqui é mais toalhinha mesmo pra ela, então, tem fraldinha, coelho, e toalhinha, né, mamãe? Eu acho que é isso que eu tô aprendendo, porque eu também não sei, tá? Eu tô, tô no mesmo barco das mães de primeira viagem aí, então, a gente tem tudo isso aqui para Helena usar. Por último, desse aspecto, que eu vou já mostrar os brinquedos para vocês que estão aqui no outro quarto, que eu comprei brinquedos para ela, tá? Temos também essa mantinha, ó, é uma mantinha tipo de plush, como se fosse meio carneirinho, assim, e eu também escolhi branca, tinha outras cores lá, mas eu escolhi essa branquinha, tô deixando tudo no saquinho, porque ela ainda vai demorar para chegar, e eu ainda vou demorar para lavar, então, é uma manta bem legal mesmo, e achei fofo, tô louca para ver ela aqui. De babá eletrônica, eu escolhi essa aqui, que é a Aze 44 Connect, da Motorola, vou abrir aqui para vocês, que eu ainda não abri também. Ah, ela é muito bonitinha, essa aqui é a câmera, né, e aí, eu acho que essa base aqui, ela deve dar uma giradinha só de um lado para o outro, eu não sei muito bem dessa, dessa babá eletrônica ainda não, ainda vou usar e conto para vocês, mas o que eu sei é que eu posso conectar no celular e colocar uma senha para que outras pessoas consigam acessar de outro lugar, por exemplo, a minha mãe se eu entrar na reunião e tudo mais, então, aos poucos eu vou contando para vocês, mas eu escolhi essa porque foi indicação do pessoal do Enxoval. E daí, a outra coisa que eu comprei foi essa bomba tira-leite da MAM, essa aqui é o último lançamento deles e é uma bem bonitona, a única coisa que eu não gosto muito é o fato de ser verde, mas vamos abrir. Quando você tira aqui já parece um negócio da Apple, né? Mas na verdade, isso aqui é só uma base para conectar e aumentar a intensidade. Aí aqui é a mamadeirinha que vem, aí você acopla isso com isso, então, tem bastante coisa e aos poucos eu vou contando para vocês também. Vem os copinhos, olha que demais. Outra coisa que eu comprei foram os cabidezinhos, comprei nessa cozinha creme, comprei 40, porque pensa numa criança para ter roupa. Isso aqui ainda não são todas as roupas dela, ainda faltam as de 9 a 12 meses, mas aqui eu já botei as de 3 a 6 meses que não vão ficar naquela gaveta, porque aqui na gaveta também, ó, já tem bastante coisa. Aí eu estou ainda separando, mas já comprei as divisórias do que vai vir, né, para colocar aqui separadinho, um bórezinho e tudo mais. Gente, eu acho que dessas coisas aqui foi, deixa eu mostrar para vocês o que tem neste quarto, todos os brinquedinhos dela. Eu comprei essa bolinha que me falaram também que é uma bolinha muito legal porque o bebê ele só enxerga o contraste, né, durante uma certa idade e depois ele vai, né, desenvolvendo mais e aí você troca o lado da bola e aí esse aqui, ó, vou até deixar o nome para vocês, chama Balubazoo, a partir de zero meses, então, bem legal, assim que nascer já pode usar. Temos também copinhos para ela usar no banho, então isso aqui é só a partir de seis meses, por isso que eu deixei essa parte aqui separada, porque são coisas que ela vai usar mais para frente. Baldinho, esse aqui é de plástico, eu acho essas coisas aqui, gente, assim, na minha cabeça não é tão útil, né, isso aqui, por isso, eu deixei para mostrar depois, isso aqui é a partir de seis meses, mas eu nunca tive bebê, né, então tem muita mãe que fala, é legal, o bebê se distrai na hora do banho, então, estou pagando aqui para ver, tá, junto com vocês. Não é que precise ter isso. Aí tem essa bolinha aqui, ó, também, que faz barulhinho, então ela vai poder usar ali a partir dos três meses, chama Bendy Ball, temos brinquedinhos de banho, para quando ela for tomar banho, tem esses aqui, temos, isso aqui é mais para frente, tapetinho antiderrapante, então tem várias coisinhas para botar no chão, quase que eu não comprei esse aqui, mas aí a vendedora me vendeu muito bem, Cuca Baby também tinha na minha lista, né, então tem coisa que eu poderia comprar mais para frente, mas eu já decidi comprar agora. Comprei uns babadorezinhos para ela, olha que legal, esse babadorzinho, olha que fofo, ele tem um mordedorzinho na ponta, tá vendo? Então é mais para frente, esse aqui é a partir de três meses, quando a gente vir e a gente vai coçando, daí eu comprei o de limão siciliano, aí tem esse aqui que não tem nada, que é normalzinho, bandaninha mesmo, que não tem um mordedor e comprei um de abacatezinho, gente, sério, o de abacate é muito fofo, e aí essa bandaninha com mordedor, baba muito, né, e morde, enfim, dente nascendo, mas também é mais para frente. De brinquedo, temos também dessa marca, chama Kiko, esse macaquinho, que muita gente fala desse negocinho, que estimula vários sentidos do bebê, então também estou pagando para ver, porque eu acho que vai ser bem legal, e um livrinho para ela ler, então esse aqui eu também vou deixar no saquinho para não pegar poeira, tinham vários lá na loja, de vários aspectos, e esse aqui é animazinhos do Zoo, então para ela aprender quais são os animazinhos. Daí essa parte aqui, que é a parte mais cara, digamos assim, banheira, essas coisas, eu mostro para vocês no outro vídeo, tá certo? Que agora eu vou organizar essa zona aqui que eu fiz, e também porque eu acho que as outras coisas eu preciso dizer mais nomes, mais detalhezinhos assim, porque são coisas mais caras que as pessoas, que vocês, né, gostam de ver mais detalhes, eu também gosto muito, tá? Bom, gente, obrigada por ter assistido até aqui, obrigada por ver os detalhes das coisas da minha princesa, por se alagrar comigo também, porque eu estou muito, muito, muito feliz em viver esse momento, às vezes não é real para mim, às vezes não caiu a ficha, mas é um prazer compartilhar com vocês, viu? Se inscreve aqui no canal e eu te espero para acompanhar a parte 2 do Enxoval aqui comigo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!